A ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, restabelece prisão preventiva de policiais denunciados por chacina no Pará. No recurso especial encaminhado aqui para o STJ, o Ministério Público pediu o restabelecimento da prisão preventiva dos oito policiais civis e militares denunciados por envolvimento na morte de dez pessoas durante a operação policial em uma fazenda localizada no município de Pau d'Arco, no Pará. O pedido foi apresentado depois da decisão do Tribunal de Justiça do Pará, que concedeu a liberdade dos envolvidos ao entender que eles não oferecem risco à ordem pública. Na solicitação de tutela provisória, o MP alegou o receio dos sobreviventes serem procurados e mortos como queima de arquivo. Ao analisar o caso, a ministra Laurita Vaz destacou a gravidade dos crimes em apuração e os indícios de autoria e materialidade para aceitar o pedido do Ministério Público. Para Laurita Vaz, a liberdade desses policiais acarreta a inevitável sensação de incapacidade do Estado de coibir atentados do mesmo tipo. Além disso, para a presidente do STJ, a periculosidade dos acusados está evidenciada nos delitos. Com isso, a tutela provisória formulada pelo MP do Pará foi concedida.